Olá, bom dia! Bom dia, Maralho. Bom dia, Maralho. Nós estamos ensaiados. Bom dia, Maralho. Eu peguei de surpresa, minha gente. 10h53. 10h53, beleza? Está ótimo. Está tudo ótimo. Bom dia para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Até tomei um susto. Bom dia, Maralho. Foi essa a intenção. Vem um pulo aqui na base. Se assustou? Daquele jeito lá. É, daquele jeito, né? Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Liga para a gente. 3307-3951. 3307-3952. Cadê os beijos? Exatamente. Olha, nós estamos ao vivo para quem está aqui na capital, na zona sul, norte, leste, oeste. Você que está na zona centro-sul, na zona centro-oeste, agradecemos muito sua audiência de todos os dias. É importante a gente falar também que os municípios da região metropolitana recebem o sinal da TV em tempo, Márcia Lasmar, e nos acompanham quase que diariamente, porque de segunda a sexta a gente está junto aqui, principalmente com você que está nos assistindo nesse momento em Iranduba, aí no Cacau Pereira. Mas o meu beijo, o meu abraço especial hoje, Marcinha, vai para Parintins, onde o SBT tem uma grande audiência e o programa Agora conta sempre com a participação da comunidade, em especial para a Rinara Nivea, que é colaboradora do Agora Parintins, faz parte da nossa equipe lá, equipe no comando do Tadeu de Souza. Rinara, aquele abraço e aquele beijo especial da equipe do programa da comunidade. Mas não é só a Rinara que está fazendo aniversário lá em Parintins, um outro grande amigo faz aniversário hoje, é o Manuel Ribeiro, coreógrafo e pecuarista de Parintins, um cara que tem uma memória extraordinária da história de Parintins e que quando se junta com o meu amigo Tadeu de Souza, nos proporciona momentos excelentes. Manuel, aquele abraço especial de toda a nossa equipe, estamos com saudade, viu? Em breve estarei aí em Parintins para a gente matar a saudade, tomar aquela gelada na orla, sob aquele vento excelente de Parintins e do nosso excelente e maravilhoso Rio Amazonas. Alô, Tadeu de Souza, prepara a festa para o Manuelzinho. Alô, seu Tadeu, um beijo. Agora, olha só, eu quero mandar um beijo também para a nossa Aline Nobre, que é a nossa gerente de marketing do grupo, que fez aniversário ontem, está se maquiando lá no camarim, você não tem que ficar bonita e tal aqui, minha filha, estamos juntas e misturadas, estamos juntas e misturadas que a idade passa, mas o que importa é a gente manter aí a juventude da alma, a juventude do espírito, é por isso que eu sou assim brincalhona, cheio da onda, tiro graça mesmo, que é para a gente poder manter a alegria, que é isso que mantém a gente jovem, viu? Ruga vai aparecer, vai cair tudo, porque a lei da gravidade está aí, é mesmo para puxar tudo para baixo, mas o que importa é a gente ser gaiato, esse é que importa. Eu puxo logo o que o diretor está falando ali, esse aqui é o nosso agora impresso de hoje e a gente destaca aí as notícias da quinta-feira, 25 centavos tudo o que te interessa e você fica por dentro de todas as informações, inclusive dos famosos e companhia da página 16, em especial, em especial, a Veridiana Freitas, que está mostrando um corpão em foto de biquíni. Pronto? Pronto, falei. Cadê o biquíni? Está aqui. É isso aí? É. Quer ver maior? Prefiro que não morre. Está aqui? Maior. Pronto, a Veridiana. E outras notícias também de polícia e todas as informações que você precisa para ficar muito bem informado por 25 centavos. Fique atento também pela internet em www.entempo.com.br. Você acessa este portal, é o Portal em Tempo, o portal de notícias do Grupo Ramaneves de Comunicação, que acaba integrando aí todas as nossas mídias, sejam elas impressas ou aqui da TV. Você encontra essas informações rapidinho a um clique no seu computador, tablet ou celular. Fique atento às informações do Agora Impresso na edição digital, do Jornal em Tempo na edição digital e a todas as reportagens exibidas aqui na TV em Tempo. 10 horas e 57 minutos. Estamos no ar. Solta a vinheta, Cristiano. Agora. Vai lá. Opa, enrola aí. Não vou enrolar hoje. Olha, a gente está no ar. Estamos lá. Olha, a gente está no ar.